Vídeo de hoje aqui no Rods Online nós vamos falar sobre o clássico que está completando 50 anos, Kiss. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse clássico aqui que está completando 50 anos, Kiss, o auto-intitulado disco de estreia do Kiss, que foi lançado no dia 18 de fevereiro de 1974. Essa versão aqui é a versão remasterizada de 1997, esse disco aqui que já foi relançado em 1997, depois em 2003 e depois acho que teve mais alguns, não sei se teve mais alguns relançamentos, enfim. O original é lá de 1974, aliás, um detalhe curioso, esse album aqui, inclusive essa versão, ela conta com 10 faixas, né, e a faixa Kissing Time, que é a faixa que abre o lado B da segunda prensagem desse disco aqui, porque originalmente ele saiu com 9 faixas, a gente já vai falar sobre faixa faixas, especificamente sobre essa faixa aqui, Kissing Time, ela não saiu na primeira prensagem desse álbum, e aí, nas versões seguintes, já saiu com essa faixa aí, que foi uma imposição do Neil Bogart, a gente já vai comentar sobre isso. É, tá bom. E antes de começar a falar sobre o disco em si, eu queria mencionar essas fontes aqui, esse livro aqui, o Nothing to Lose, ele fala da história do Kiss de 72 a 75, é um livro maravilhoso, olha o tijolão, é muito legal, não sei se você encontra fácil, mas se você conseguir, vale muito a pena, e esse aqui também é fantástico, esse aqui é maravilhoso, essa aqui é a primeira publicação brasileira do Kiss, por trás da máscara, tá aqui, ó, é a lombada, isso aqui é muito bom, cara, esse livro, ele é sensacional, porque eles comentam todos os álbuns e comentam também faixa a faixa, então fica aqui a minha recomendação, Kiss por trás da máscara e o Nothing to Lose, que é a formação do Kiss 72 a 1975. Que satisfação, Aspera. Bom, então vamos falar do disco, né? Esse disco aqui, ele foi gravado no Bell Sound em Nova York, e ele foi produzido pelo Kenny Kerner e pelo Rich Wise, aliás, esses dois aqui foram aí ao longo dos anos taxados como os grandes responsáveis por essa sonoridade meio abafada do primeiro álbum do Kiss. Aliás, só uma opinião aqui bem particular, o Kiss 1974, junto com o Uptight for Destruction do Guns N' Roses, na minha opinião, um dos melhores álbuns de estreia, óbvio, existem vários álbuns de estreia aí sensacionais, mas esse aqui do Kiss, 74, e o Uptight, pra mim, são um dos dois melhores álbuns, principalmente no segmento. Bom, e aí, o que é que acontece? O Kiss tinha pouco orçamento, ia gravar o seu álbum de estreia, e foi tudo feito meio às pressas. Segundo o Dini Simons, o Kiss fez todo o trabalho em três semanas, duas semanas pra gravar, e mais uma semana mixando. Já segundo o Rich Wise, esse tempo aí não foi bem isso. Ele fala que foram seis dias de gravação e sete dias de mixagem. Lembrando que o Kiss fez tudo ao vivo, né, todos os instrumentos ao vivo, e só os vocais e as guitarras solos é que foram sobrepostas. Então, foi meio que na pauleira. Sure. Outra curiosidade em relação a esse álbum aí de 74, é que a gravadora era a Casablanca Records, que era uma subsidiária da Warner. E a Warner não curtiu a maquiagem do Kiss, falou, olha, cara, tira essa maquiagem aí, pra gente poder fazer a promoção do disco. E o Neil Bogart bateu o pé, falou, negativo, saiu a identidade dos caras, e eu vou bancar isso aí. Por conta disso, a Casablanca Records acabou se tornando independente, porque o Warner não quis de jeito nenhum bancar o Kiss maquiado. Falando em maquiagem, a banda contratou um maquiador oficial para fazer as fotos para a capa do disco. E, por conta disso, a maquiagem do Peter Cris, em especial, né, saiu aí com esse visual meio estranho aí, esses pontinhos. Peter Cris, obviamente, odiou. E lembrando também que, segundo Paul Stanley, essa capa aqui do disco de estreia é baseada na capa Meet the Beatles. Eu acho que vale a pena mencionar a opinião dos integrantes do Kiss em relação a esse disco de estreia é de 74. Então, de acordo com o Gene Simmons, ele disse o seguinte, abre aspas, Já o Ace fala o seguinte, abre aspas, Já o Paul Stanley fala o seguinte, abre aspas, Já o Peter Cris fala o seguinte, do disco de 74, abre aspas, Eu daria 5 estrelas por ser o primeiro, o primeiro álbum foi o meu bebê. Dei tudo de mim, amei todas as músicas, mas o fizemos de qualquer maneira, nós realmente conseguimos, nós conseguimos fazer o sonho dar certo. Abrindo o disco, a gente tem o clássico, Swire, que foi composta quando o Ace Frehley não estava na banda ainda. O Ace Frehley que depois acabou vindo através de um anúncio de jornal, E aí, essa história aí, todo mundo já sabe, se você não sabe, eu já fiz um vídeo contando sobre isso, que foi tirado lá, teve como fonte o livro do Ace Frehley, dá um confere aí na playlist depois. É claro. Ainda falando em Strider, a gente tem nesse livro aqui, no Kiss por Trás das Máscaras, aliás, por trás da máscara, a gente tem a letra manuscrita da Strider. E, na sequência, a gente tem a faixa Nothing To Lose. Aliás, olha só. Aqui a gente tem a banda falando sobre a Strider, e aí, na sequência, a gente tem a Nothing To Lose. E o Gene Simmons, no livro, ele fala o seguinte, abre aspas, Nothing To Lose surgiu em mim depois de eu ter ouvido o verso em duas músicas diferentes. Uma era do Little Richard, e havia outra música chamada Sea Cruise. Do ponto de vista da letra, Nothing To Lose é sobre sexo anal. Na sequência do disco, a gente tem Firehouse, que é uma faixa do Paul Stanley, e Cold Gene, que é uma faixa do Ace, cantada pelo Gene. O Ace não se sentia confortável naquela época. O tema tem a ver aí com o alcoolismo, tema que o Ace domina muito bem. Segundo ele, ela foi composta dentro do metrô de Nova York. Na sequência, a gente tem Let Me Know. Eu acho uma faixa fantástica, acho uma faixa, inclusive, subestimada. Eu adoro essa música aí. Não sei por que o Kiss não explorou mais essa música. E ela é uma versão de Sunday Driver, que foi a primeira música que o Paul Stanley mostrou para o Gene quando eles se conheceram. Música, inclusive, que não empolgou muito o Gene. Talvez por isso a música não tenha sido mais explorada, não sei. Mas é uma faixa que eu gosto bastante. You got the touch. Aí a gente vai para a faixa Kissing Time. Essa faixa não estava na prensagem original. Mas, graças a uma jogada do Neil Bogart, o Kiss gravou essa faixa aí, que é um sucesso lá da década de 50. Kiss, óbvio, fez uma roupagem mais rock'n'roll. Aliás, gosto bastante dessa faixa, tá? O Kiss fez essa roupagem mais rock'n'roll, fez uma versão aí um pouquinho diferente. Porque o Neil Bogart incluiu o Kiss como uma trilha sonora de um concurso de beijo que ia rolar em 10 cidades dos Estados Unidos. E o Kiss se apresentaria em cada um desses eventos aí. O Kiss, no entanto, apesar de ficar meio desconfiado no início, aceitou gravar a música, mas não queria incluir a música no álbum. Ele seria lançado como um compacto, e beleza, a banda faria as apresentações ali, até porque eles precisavam fazer shows, apresentações, mas não queriam a faixa no disco. O Neil Bogart, tá tudo certo, confia. Confia em mim, pode vir, moço, pode vir, eu não vou te sacanear. O Kiss confiou e se arrasou, porque posteriormente o Neil Bogart incluiu a faixa no lado B do Kiss 1974. Aí a gente vem com a faixa Dulce, que é uma faixa do Gene Simmons, ele conta que essa faixa, ele compôs ela durante um trajeto de ônibus em Nova York, e até hoje ele não sabe explicar sobre o que é a letra de Dulce. O Ace Frehley, inclusive, fala que de todas as faixas do Kiss, essa é a faixa preferida dele. Essa informação aí do Gene, dele ter escrito no ônibus, tá nesse livro aqui também. Abre aspas. Do ponto de vista da letra, não tinha a mínima ideia do que estava falando. Às vezes as coisas têm muito significado e outras significado nenhum. A gente tem também Love Time From Kiss, que é uma faixa instrumental que eu particularmente acho uma faixa totalmente dispensável. É verdade. Na sequência a gente tem a música One Hundred Thousand Years, que teve como inspiração um livro de mesmo nome que faz referência a alienígenas que vieram à Terra nessa mesma quantidade de anos, 100 mil anos atrás. E pra fechar, a gente tem a fantástica Black Diamond, que é uma composição do Paul Stanley, mas que acabou tendo nos vocais o Peter Criss. Segundo o Paul Stanley, o Peter Criss insistiu muito pra cantar essa música. Já o Peter Criss diz que foi o Eddie Cramer que gravou a demo. Então temos aí essas versões aí divergentes. Mas na verdade a música era do Paul Stanley e quem faz, quem eternizou os vocais foi o Peter Criss. O disco de estreia do Kiss, ele vendeu 75 mil cópias, que é uma quantidade irrisória pra época. Pra você ter uma ideia, na época você tinha que vender 500 mil cópias pra você alcançar o disco de ouro. E o Kiss só conseguiu bater essa marca em 1977, ano do meu nascimento, com as vendas do Kiss Alive. Alive explodiu, fez muito sucesso e aí os três primeiros álbuns do Kiss começaram a vender bem. Bom, galera, esse aí foi a minha homenagem pro 50 anos de Kiss. 1974, deixa aí nos comentários pra mim o que você pensa desse disco, curte o disco, já ouviu, óbvio, né? Já ouviu? Deixa aí, fala aí pra mim, fala aí suas faixas favoritas, fala o que você pensa do álbum, fala da gravação, você acha a gravação meio caída pra época também? Diz tudo aí pra mim. Deixa aí nos comentários pra mim também, aproveitando que você vai comentar, deixa aí hashtag Kiss1974 pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto, a gente se vê numa próxima oportunidade, um abraço a todos, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho